Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Semana de Libertadores, eu tenho certeza que todos vocês estão com essa musiquinha aqui na cabeça Realmente está chegando a principal competição do ano, por enquanto, né? Vai que o Atlético ganha Libertadores e tem um mundial aí pela frente Mas por enquanto, Libertadores, antes do vídeo começar, um vídeo histórico, cheio de dados, cheio de lembranças, boas e mais lembranças Peço para que deixem um like, se inscrevam na página da Safe Protect, uma parceira aqui do canal, muito importante E principalmente quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa like, enfim, participe do vídeo como você achar É justo para o conteúdo que você vai ver agora e a gente vai falar sobre os times do Atlético, nas Libertadores que o Atlético disputou Vou fazer uma cópia aqui no computador, né? Porque ninguém é um PVC na vida, então A gente fez um resumo de cada edição para lembrar vocês e levantar o questionamento Esse Atlético está muito abaixo dos Atléticos que já disputaram Libertadores Esse Atlético realmente merece tanta desconfiança para a principal competição da América do Sul Eu acho que é um time até superior de algumas edições que o Atlético já jogou Mas a gente vai ver isso aqui com calma, lembrando, edição por edição O Atlético jogou 7 participações, o que eu acho interessante é que tem mais participações que clubes com mais moral na mídia Aqueles clubes do eixo, aqueles clubes que tem mais atenção Por exemplo, já jogou mais que o Botafogo com 5 edições Já jogou mais que o Fluminense que tem 6 edições E o Bahia que tem apenas 3 Ou seja, o clube já vem conquistando presença na principal competição da América do Sul Ao longo do tempo, cada vez mais E para ganhar uma competição, você precisa jogar essa competição Ninguém estreia, ganha, pá Você precisa ter uma rotina de jogar Libertadores Entender os meandros da competição Como você supera certas situações que só a competição te proporciona A partir daí, você vai começar a brigar lá em cima E o Atlético já brigou lá em cima, já foi finalista da competição A gente vai lembrar disso ao longo do vídeo Primeira participação do clube foi em 2000 Onde o clube caiu, fez uma boa campanha Caiu nas oitavas de final para o Galo Numa disputa de pênalti Mas mesmo num grupo com o Nacional do Uruguai, o tradicionalismo Nacional do Uruguai Aliança do Peru e o Emelec O time conseguiu se classificar Pegou um Galo que tinha um bom time também Um Galo acostumado a ficar nas primeiras posições Do campeonato brasileiro Mas acabou caindo nos pênaltis Enfim, pênaltis a gente sabe Que apesar de necessitar preparo É muita sorte É muito, enfim Não é muito Criterioso Uma classificação nos pênaltis Foi uma campanha com 13 gols marcados E 4 gols sofridos Para você ver como foi uma campanha Boa, assim De a discrepância de gols marcados e gols sofridos Mostra isso Em 2002 a campanha não foi tão boa Um time recém-campeão brasileiro Um grupo mais fraco Com o medo Bolívar e América de Cali Eram um Atlético que permitia sofrer muitos gols As partidas do Atlético sempre tinham muitos gols Chegou a empatar em 5x5 com o Bolívar Os torcedores vão lembrar desse jogo E tomou uma piabada de 5x0 da América de Cali Sofreu 15 gols ao longo dessa primeira fase Não foi muito longe Um time campeão brasileiro Um time que carregava muita expectativa Em 2005 a gente falou que o Atlético já tinha sido finalista da competição Chegou o ano Em 2005 perdeu a final para o São Paulo Mas fez uma campanha muito bonita Eliminando Cerro, Santos, Chivas E pegando o São Paulo na final Ou seja, não foi uma trajetória fácil Na própria fase de grupos América de Cali Libertar Independente Medellín Foi um grupo muito disputado Se classificou apenas por um ponto E depois conseguiu deslanchar na competição Isso mostra muito O que se fala muito de River e Boca Que para esses dois clubes A competição recomeça na fase mata-mata Então dá tempo de você trazer reforços Dá tempo de você reforçar seu elenco Acho que tem um número limitado de mudanças Mas mesmo assim Você tem clubes mais preparados para jogar mata-mata Do que pontos corridos Você entende onde você está errando Pode acontecer uma troca de treinador Enfim, essa mudança é levada muito em conta Você pega um grupo mais fácil O sorteio pode te ferrar Como ferrou o Atlético na última temporada Metendo um Boca Juniors na frente Depois do Atlético enfrentar um Boca Juniors Só que era um Boca Juniors reforçado Com técnico novo Enfim, era um time mais forte Do time da primeira fase Aconteceu isso com o Atlético Pode acontecer esse ano de novo Mas se eu faço a pergunta Se o Atlético tivesse pego, por exemplo, o Emelec Que quase eliminou o Flamengo Qual seria o futuro do clube na competição Mas como no futebol não tem lugar para si Acabou sendo eliminado O Flamengo sigam em frente para o campeão Mas o assunto aqui não é o Flamengo Mas mostra como são fatores pequenos Como um sorteio Que podem decidir o destino de um clube Decidir o destino do Atlético Ao longo da competição Mas nessa primeira fase O Atlético tem tudo para ir muito bem Agora, a partir de 2014 As campanhas de 2014, 2017 e 2019 Eu vou começar a escalar o time Porque eu acho que dá para ter uma comparação melhor Os times estão mais vivos na cabeça De quem está vendo o vídeo Então, a gente vai falar a campanha E o time de estreia Também para fazer essa comparaçãozinha Com o Atlético atual O Atlético de 2014 Eliminou o Sporting Cristal Na pré-libertadores Grupo com o Strongest Universitário E Vélez Brigou com os bolivianos Pela segunda vaga Mas o The Strongest Acabou se classificando Mas para vocês terem noção Como esse time Não era tão forte Por exemplo Como o time de 2017 Que eu já vejo um time melhor E o 2019 Melhor ainda Mas o de 2014 Começou a competição Com o Everton Swellington Manuel Cleberson E Nathanael Na defesa David João Paulo Paulinho Dias Fran Mérida Ederson Que vinha como artilheiro Do Campeonato Brasileiro E a promessa Tiago Mosquito Que foi um cara que não decolou Foi muito bem Nas seleções de base Era um cara que Se esperava muito Jogou aqui no futebol Do Rio de Janeiro também Mas não decolou E ao longo do jogo Entrou o Uruguai O Mirabarre O Bruno Mendes Que também foi bem No Botafogo Acabou no Virobano Foi para o Atlético E começou a queda Na carreira dele Nunca mais conseguiu Serra aquilo Que ele chegou Sem algum momento No Botafogo E o experiente Adriano Imperador Era um time com alguns jovens Já no banco O Natan estava no banco O Santos estava no banco Que hoje é titular Não vai jogar Por questões médicas Mas estava ali no banco Esperando sua chance Então Era um time enfraquecido Era um time que perdeu Muitas peças Do ano de 2013 Para 2014 Everton Foi para o Flamengo Enfim Alguns jogadores importantes Daquele time Que se classificou Que fez um 2013 muito bom Brigando lá em cima No campeonato brasileiro Vice da Copa do Brasil Só que Enfim Não foi um time Que conseguiu ser mantido Na sua totalidade Isso acabou Gerando Uma eliminação Precoce Na Libertadores Já em 2017 Eliminou Nas oitavas Perdeu os dois jogos Um Santos muito bom Tinha o Bruno Henrique voando Contou com a falha Do Everton também E acabou sendo eliminado Mas foi um time Que Fez uma boa Primeira fase Talvez no grupo Mais disputado Que o Atlético Tenha enfrentado Até agora Na Libertadores Era um grupo Forte Qualificado Que os quatro times Tinha condições De se classificar E chegaram na última rodada Com boas condições O Atlético Sobressaiu E se classificou Nas oitavas de final Não deu 2019 Acho que é a campanha Que Está mais viva Na cabeça dos torcedores É um time Que Marcou muito Naquela primeira fase Goleando o Boca Fazendo uma atuação Brilhante Contra o Boca Que tinha um time Médio Bem parecido Com esse Com várias saídas Mas bem parecido De Santos Jonathan Léo Pereira Thiago Heleno Renan Lodi Lúcio Bruno Guimarães Aí revezava Terceira peça Wellington Enfim E no ataque Nicão Rony E Marco Rubem Era um time Forte Era um time Que tinha condições De ir mais a frente Na Libertadores Só que como eu falei Pegou um Boca refogulado Um Boca mais forte Um Boca sempre muito tradicional Sempre muito difícil De enfrentar tanto dentro Quanto fora de casa Jogou muito melhor Que o Boca No jogo de ida Marco Rubem perdeu o pênalti Enfim O Atlético Teve chances o suficiente Para sair vencedor Só que não saiu Não conseguiu botar a bola Dentro da caixinha O Boca foi lá O Boca foi lá Marcou um golaço Com o McAllister Lá no jogo De volta O Atlético Não teve nem chance O Santos fez Vários milagres O Atlético Acabou eliminado Mas era um time Muito forte Um time com Três peças Que são Diferenciadas demais E que vão fazer Muita falta Esse ano Estou falando de Renan Lodi Bruno Guimarães E Marco Rubem Um atacante muito diferente Um atacante Que sabe viver Libertadores E dois jovens Que estão aí Protagonizando Atuações brilhantes Em Champions League Então acho que Esse time de 2019 É melhor que o time atual Só que o time atual Bate de frente Ou é até melhor Que das últimas temporadas Tem um perfil Muito diferente Por exemplo De 2017 Era um time Com muitos medalhões Você tinha grafite Você tinha Carlos Alberto Você tinha o próprio G2 Enfim O Jonathan Thiago Heleno O Paulo André Era um time diferente Esse time O Globo Esporte fez Tem mais de 15 estreantes Na competição Muitos garotos Muitos jovens Jogadores Que estão vindo Do aspirante Direto Para uma disputa De libertadores Então vai ser Uma pegada diferente Uma pegada Que talvez A torcida Precise entender Mais do que aconteceu Nas últimas temporadas O Atlético Nunca se reforçou Como o Flamengo Se reforça Como o Palmeiras Se reforça É sempre uma reformulação Mais tranquila Mais humilde Mas essa reformulação Acontece Dessa vez Dando mais espaço Do que nunca Para os garotos Para a juventude Não só para compor O elenco Mas para ter Um papel importante Também No time titular Como é o caso Do Eric Assumindo a vaga Do Bruno Guimarães Como é o caso Do Bambu Do Kelvin Ali Que briga pelo Adriano Na lateral direita E principalmente Do Guilherme E o Guilherme Bisoli No comando de ataque Um garoto Que fez muitos gols Nesse começo de ano Tem a sombra Do Pedrinho No banco Então esses dois Vão estar revezando ali Mas com potencial Muito grande O time O time que pode Estrear contra O O O Penharol Tem Jandreino Gol Adriano Bambu Thiago Eliano Marçalze Verdo Wellington Cittadini Eric Carlos Eduardo Bisoli E Nicão É um time Que eu acho Que tem um potencial De crescimento Muito grande Ao longo da temporada Venho falando isso Ao longo dos vídeos Por exemplo A gente pode ver Um crescimento Muito grande De Eric A gente pode ver Um crescimento Muito grande Do Carlos Eduardo Do Bisoli Uma consolidação De uma defesa Que é uma boa defesa Assim O Jandre Era um goleiro Muito vulnerável Na Chapecoense Mas é um goleiro De bons jogos Boas partidas Boas defesas Tem boas qualidades Uma linha defensiva Com o Adriano Bom Gutiago Eliano E Marcelo Azevedo Mesmo tendo o Adriano Improvisado É um lateral Muito experiente É um lateral Que já jogou Champions League É um lateral Que já foi campeão Europeu Da Copa da UEFA É um lateral Que já passou Por um Barcelona Do Guardiola Então Consolida bem Uma defesa O Wellington Acho que é um cara Que precisa melhorar Mas é um líder Um jogador Que teve um crescimento Muito grande No Atlético Costuma ter esse Primeiro momento Muito bom Nos clubes Que passa Depois quer Torcer Para essa queda Não acontecer E a partir dali Você tem Cittadini e Eric Dois jogadores Que são bons Coadjuvantes Não são protagonistas Mas sabem fazer O papel de excelente Coadjuvantes O Cittadini Fazendo gol Na final da Copa do Brasil Enfim É difícil Você achar Jogadores Que se comportem Bem Num papel Secundário Terciário Mas esses dois Se comportam Se comportam muito bem O Eric Facilita a transição Do time Não jogador Do nível Do Bruno Guimarães Não espere isso Nem de Eric Nem de Carlos Eduardo Que também Substitui o Unicão Mas são jogadores Que tem um poder De crescimento grande Eu vou comparando Carlos Eduardo E o Rony Eu lembro Que o Carlos Eduardo Jogou mais no Brasil Pelo Goiás Que o Rony Jogou no Náutico Por exemplo Então você tem Um recorte Que o Rony Conseguiu decolar No Atlético Carlos Eduardo Não conseguiu decolar No Palmeiras Mas aqui no Atlético O que eu falo É que tem todas Essas possibilidades De recuperar Grandes jogadores Como foi Com o Marco Rubio Pode ser Um lugar Que o Carlos Eduardo Se sinta em paz E mostre Todo o futebol Tem um grande número De participações Em gols Nas partidas Que atua Ah, mas uma foi No Campeonato Paraná E a outra foi amistosa Sim, mas quando jogou Jogou muito bem Participou dos dois gols Contra o Racing Participou de dois gols Contra o Cascavel Então é um cara Que vem atuando muito bem Você tem um jovem Bisoli na frente Dividido ali com o Pedrinho Acho que vai acontecer Uma divisão de responsabilidade Muito grande Entre os dois garotos E o Unicão ali Ou seja É um time que caiu Do ano passado Inegravelmente caiu Mas é um time Que pode crescer muito Você tem um Dorival Que é um técnico Que já passou Por algumas libertadoras Faz um trabalho Muito bom Com jovens Eu já fiz uma lista Com o Neymar Com o Coutinho Enfim É um cara que treinou Grandes jogadores Oscar, Damião Jogadores que começaram A carreira muito bem Enfim Acho que é isso Existe Uma desconfiança Acho que essa desconfiança Passou Muito pelo mercado Negativo Que o Atlético tem Mas vejo Um Atlético Muito forte Um Atlético Melhor que muitos times Que recentemente disputaram Libertadores Pelo próprio Atlético Não sei se vai repetir A campanha de 2002 Ou a campanha de 2005 É muito difícil Você fazer previsões Mas acho que é um Atlético Que tem Se as coisas caminharem A favor do clube Também Porque eu acho Que sorte interfere Muito em Libertadores Eu acho que é um Atlético Que tem condições De brigar E chegar longe Numa competição Que exige Que você Mostre Tudo que você viveu Foi útil Para você O Atlético viveu Muita coisa Recentemente Com a conquista Da Copa Sul-Americana Com a conquista Da Copa do Brasil Protagonizando Grandes jogos E essa bagagem toda Certamente Vai entrar em campo Lembrando sempre Que eu vou estar Na Arena da Baixada Nessa estreia Então vocês vão ter A cobertura De tudinho aqui no canal Conto com vocês Amanhã cedo Já estou em Curitiba Então Como eu sempre falo Espero que tenham gostado Do vídeo Um vídeo Com conteúdo histórico Maior Os torcedores Vão conseguir lembrar Com as remessas Mais refinadas Desses times Vão poder deixar Os comentários aqui Lembrar Esse time é novamente Esse time é muito bom E conto com vocês Para ajudarem Como sempre Até agora A questão do aplauso Deixa like Deixa aplauso Deixa curtido O que vocês acharem Justo Muito obrigado Pela moral de sempre Muito obrigado Pela oportunidade de sempre Como eu sempre falo Tamo junto É nós Libertadores Estamos chegando Tchau 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 Tchau